Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Vamos continuar aqui o nosso joguinho do Flapbird. Vamos deixar ele parado assim que começa o game. E pra isso, vamos tirar a física se não começou o jogo, tá? Então aqui ó, add gravity é isso daqui ó. Isso aqui adiciona gravidade. Então ó, já tem um if aqui se ele não tiver no chão. E aí a gente coloca end. Aí a gente vai adicionar se ele começou o jogo, tá? Então se começou o jogo, ele vai aqui e vai adicionar gravidade. Se não, a gravidade não funciona. E é isso que a gente tem. Ele começa aqui. E assim que a gente apertar, vai começar o jogo. E aí vocês podem perceber que... Eu quero saber quando o jogo começou também na cena principal. No script da main. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou copiar essa variável aqui. Em vez de ficar criando um monte de sinal. Eu venho aqui na main e vou fazer a mesma coisa. Eu vou colar aqui. E vou fazer o mesmo if aqui ó. Certo. E aí o que isso significa? Eu vou criar um método aqui. Então eu crio aqui um startgame. E o que a gente vai fazer no startgame? A gente vai esconder o tutorial. Né? Esse do tap aqui. Pra esconder o tutorial, o que a gente faz? A gente pega a referência dele. Vou voltar aqui no 2D. Eu venho aqui. Cadê ele? Tap. Aqui ó. Tap banner. Tá? Então o que eu vou fazer? Venho aqui no script de novo. Da main. Aqui. Vou criar uma onReadyVar. OnReadyVar. Banner. Espaço. Clico e arrasto pra cá. E eu criei uma referência do nó. Né? Que eu tenho aqui na minha árvore. Tá? É assim que a gente declara a variável que a gente já tem adicionada no nó. Pelo visual aqui, né? Pelo manualmente. E a gente vem aqui. E esconde ela. Ponto visible. Rol ou false. É assim que a gente esconde. Pega a visibilidade. É a mesma coisa que clicar no olhinho aqui. Mas pelo código. E aí a gente começou o jogo. E o que mais que a gente precisa fazer? Aqui ó. Quando cair, vamos para a animação dele. Do passarinho. Então eu volto no passarinho. Então é a mesma coisa. Que a gente fez ali. Vou copiar aqui. Venho aqui no passarinho. Criam uma onReadyVar chamada anim. De animation. Igual. E vou chamar aqui ó. A AnimatedSpark 2D. E aqui eu venho no die. Coloco aqui anim. Ponto stop. Tá? Simples assim. E aí aproveitando né. Lembrei aqui. Vamos consertar um erro no último vídeo. Eu adicionei aqui. O grupo no lugar errado. O bird que tem que ter o grupo. Ó. Clico no bird. E venho em groups. E adiciono aqui bird. Tá? E aí eu venho aqui e tiro esse grupo. É. Tá? Então é bem rapidinho de consertar isso. Foi falha minha. E aí vamos ver funcionando também o que a gente fez né. Então. Tá aqui. Morreu. Parou a animação. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode fazer a função de game over. Ah. E que isso significa? Primeiro né. Logo de. Visualmente a gente vai exibir aqui o game over. Que a gente tem aqui. Esse aqui né. O game over. Que tá escondido. Pelo software aqui né. Pelo visual. Manualmente. E também depois a gente vai parar a animação do chão. E aí quem sabe. Ah. O evento da morte é o passarinho. Então vamos aqui no script dele. E. Vamos disparar um sinal. Tá? Pra disparar um sinal tem que criar um sinal. Eu vou criar um sinal aqui. Ah. Criei o sinal just died. E aí eu vou disparar esse sinal assim que ele morrer. Ali é onde a gente adicionou o animo ponto stop. E vamos colocar aqui também. Emit. Emit signal. Just died. Tá aqui ó. Então vamos salvar tudo. E vamos aqui. O script da main. E já vou aproveitar e criar aqui uma função. Vamos disparar uma função game over. E aí vamos lá. É. Vem aqui na main. Vou aqui no 2D pra mostrar pra vocês. O passarinho. Tá com o sinal. Vem em node. Sinos. E ele contém o sinal. Tá? Tá dentro dele. Se eu colocar aqui na main. A main. Tem o did touch. Que a gente criou na main. Né. Então vem no passarinho. Tá aqui. Clico duas vezes. E vou associar aqui ó. A main. A main quer saber quando ele morreu. E. Né. Conectou aqui. Vamos lá. Disparar o nosso método game over. Tá. O que que o game over vai fazer? Acabei de falar. Vai mostrar o game over banner. Então eu vou copiar e colar isso aqui. Game over banner. E vou arrastar aqui. Do mesmo jeito. Vou copiar aqui. E. Game over banner. Visible. Opa. É true né. Então ele vai ficar visível. E a gente pode rodar o jogo aqui de novo. E. Assim que ele cair. Parou a animação. E. Disparou o game over. Pro chão. É um pouquinho mais complicado. Mas vamos fazer aqui rapidinho. Vou explicar porque é complicado. Eu vou abrir o chão aqui. Eu abri o chão. E ele tá aqui. O sprite. Que contém. A shader. Que anima e faz isso aqui. E a gente quer parar isso né. Parar isso significa. Pegar o parâmetro do speed. Da shader. E colocar para zero. E aí. Como que eu vou fazer isso? Se eu não tenho acesso. É. A main que vai fazer. Ele parar. E a main não tem acesso. E aí. A gente vai resolver isso. De um jeito mais. Simples. Eu diria. É adicionar esse unique name. Mas aí. É bom renomear aqui tá. Então. Tira esse nome padrão. E coloca aqui ó. Floor. Sprite. E aí sim. Clica com o botão direito. E vem aqui ó. Access as unique name. Então a gente vai ter acesso. Ao nó. Com nome único. E é exatamente isso aqui ó. Eu vou até copiar e colar. Então eu copiei aqui. Salvei. Com o nome de S. Vou fechar. Aí eu venho aqui na nossa cena principal. No script dela. E eu vou criar uma referência dele. Vai ser um pouco diferente. Vou criar aqui em cima. Bar. Floor. Sprite. Tá. E ele é um sprite 2D. Tá. Eu deixo o tipo aqui só pra garantir. Eu também. Pra eu não me perder. É diferente. Porque eu não posso clicar e arrastar. Não tenho acesso. Eu já expliquei. E. E. O que que eu vou fazer. Aqui na função already. Eu vim aqui no floor sprite. E vou associar. Né. Alguma coisa a ele. Essa alguma coisa é. Alguma coisa que tá dentro do floor. Então. Voltando aqui. Eu vou também criar aqui. A referência do. Floor already var. Tá. Eu criei aqui a referência do. Game floor. Porque tá dentro dele. Então. Aqui ó. Game floor. E aí. Dentro dele. Eu vou usar o unique name. Então. Vou procurar alguma coisa pelo unique name. É muito simples. Eu vou pegar um nó. Então é. Get node. E aí. Eu vou colocar. Unique name. Já tá até aqui ó. Tá aqui. Mas eu preciso colocar aqui. O porcentagem. Que é pelo unique name. E aí. Aqui ó. Vamos testar. Floor sprite. Ponto. Tá. Então. Pensa comigo. O que que eu preciso acessar. Eu preciso acessar. O. Eu preciso acessar. Um. Eu tô pensando nesse objeto. É isso aqui que eu tenho. Eu preciso acessar. O material. E. Dentro do material. O. Shader parameter. Parameter. Tá. Então. Volta aqui. Aqui é o sprite 2D ó. Pra eu não perder. Ponto. Material. Ponto. Get. Shader. Ah. Não. Não é assim que faz. É assim. Tá. É só olhar na documentação. Mas é isso aqui ó. Espart 2D. Ponto material. Get. Shader material. O nome do parâmetro. Do que eu quero. Que é speed. E. A 028 é um tempo bom. Pra ele correr. Isso vai ser um tempo que eu já testei. Vai ficar bom. Ah. Vamos comentar isso aqui. Vamos indicar. E eu vou testar. Vou colocar 0. Tá. Então assim que começar o jogo. Tem que tá parado. Gente. É. Errei de novo. É 7. Desculpa. É 7. Não é pra pegar. É pra setar. O shader. Parameter. Com o nome de speed. Pra 0. Então vamos lá. E. Tá. Tá parado. E aí. O que é certo. É esse de baixo. Então vou aqui ó. Testar o de baixo. É 7. E ó. Tá numa velocidade. Que eu já calculei. E vai ficar certinho depois. Tá. E aí. O objetivo final. Era fazer isso parar. Então. Só copiar e colar isso aqui ó. Copiar e colar. Colar. Por que? Tá. Explicando. Aqui na função no ready. Assim que o jogo começar. Eu vou. Associar. O sprite. Que eu quero. Nessa variável. Sprite 2D. Tá. Então. Ao longo. Da vida. Desse script. Eu sei. Desde o começo. Eu tenho a referência certa. Então eu posso. Pegar e copiar. E colar aqui ó. No game over. E setar pra 0. Então ele vai pegar lá. Nosso sprite 2D. Do chão. O material. Vai citar. Shader parameter. Speed. Pra 0. Tá. Então. Vem aqui. E vou morrer. E parou. Tá. Parou tudo. Deu game over. Tudo certo. É. Eu vou parar por aqui. Ficou um vídeo bem explicativo. Eu não quis correr muito. Também. Não adianta correr muito. Então assim. Deixa aquele like. Comenta aí. Se você veio. Da Unity. Se você prefere Unity. Comenta se você não sabe nada. Também. E dá um feedback. É. Não recebo muitos comments. Então se alguém fala alguma coisa. Aí já ajuda bastante. Pra eu tomar o norte no canal. É. Deixa aquele like. Que ajuda bastante. E até a próxima.